Pessoal, vamos falar hoje dele, do tão esperado propulsor RFVC de 350 cilindradas, que agora equipa a nossa Tenerife 350 Super Motard. Vamos falar sobre o motor, carburação, filtro de ar, vamos lá. Fala pessoal, eu sou o Benator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. Inicio pelo escapamento e pessoal, esse escape é o modelo original da própria Saara. Entretanto, eu fiz algumas modificações de seu interior e o encurtei. Para a gente poder colocar ela embaixo assim e ficar bonitinho. Você não vai ficar muito longo, muito estranho. Bom, como vocês sabem, eu passei esse escapamento por baixo. Porque passar pelo quadro ali seria um empecilho, levando em consideração o próprio quadro da Tenerife, que é muito pequenininho, muito curtinho. E teria muitos problemas, porque é tudo muito justo ali. A instalação ia ser bem complicada. E logo abaixo da curva do escape, nós temos o protetor de cárter, feito justamente para proteger a curva do escapamento e a parte inferior do motor. A minha ideia ao fazer esse protetor foi dar um ar de grosseiro. Foi fazê-lo assim, quadradão com os furos, para ficar um pouquinho mais agressivo do que esses protetores envolventes e bonitinhos. que a gente tem por aí. Bom, vocês perceberam que o pedal está um pouquinho afastado do ponto original. Porque a tampa da embreagem é muito grande. Esse motor em si é muito maior que o da 250 original, claro. Então eu tive que afastar um pouquinho a pedaleira com o conjunto inteiro, para que comporte sem pegar e sem atrapalhar o funcionamento da motocicleta. Essa é uma imagem antiga do filtro de ar montado da motocicleta. Filtro esse feito sob medida por mim mesmo aqui no Metal Machine Garage. Esse filtro é chamado de alçapão, naturalmente pelo seu desenho, pelo seu modelo. Tendo a entrada ali em cima, essa entrada do alçapão. E ele vem em formato triangular, chegando ao tamanho máximo próximo do condutor de ar do carburador. Esse filtro tem uma grande eficiência e ocupa pouco espaço. Vocês veem que tem uma pouca diferença de tamanho dele em relação ao da própria motocicleta, que ocuparia sim essa região. Mas eu tentei estender o máximo possível para a gente ganhar performance. E o resultado foi excepcional. Esse filtro ele alimentou perfeitamente, ou seja, não deu nenhum problema com o acerto da motocicleta. E a espuma ali é uma comum de filtro de estrada. Você pode comprar da CBX200, recortar na hora de substituir quando for necessário. E agora é a hora da estrela da adaptação, que é o motor RFV-6 de 350 cilindradas de 6 marchas da NX 350 Saara. Bom pessoal, é o seguinte. Eu tive que fazer algumas adaptações e algumas melhorias no quadro. Isso eu vou descrever no próximo vídeo, que eu vou tratar das dificuldades que eu tive nesse projeto. Inclusive, isso vai ser muito interessante para vocês. Pois nesse vídeo eu vou realmente mostrar os obstáculos que nós tivemos que enfrentar nesse período de adaptação dessa motocicleta. É um vídeo exclusivo e inédito, porque a galera não fala essas coisas. Mostra sempre uma dificuldadezinha bem superficial. Aqui vai ser reto e brabo. Então, acompanha e aguarde. E sendo assim, vamos continuando aqui. Bom pessoal, estamos com o motor da Saara, com as modificações que eu mostro aqui no canal. Todas elas de acionador, da embreagem, ali do CDI, volante. Enfim, todas as modificações que eu descrevo aqui no canal, eu fiz nesse motor. Ele está também usando o carburador original da NX 350 Saara. É um kitzinho completo, porque o interessante da adaptação é você montar o setup o mais próximo do original daquele motor, daquela moto. Para que a manutenção seja fácil, seja mais reta do que ficar catando tiquinho daqui, tiquinho dali. Se não tiver jeito, beleza. Mas vamos tentar o máximo possível aproximar desse objetivo. Bom, o radiador, vocês sabem, ela está com o radiador da Comet GTR GT 250, que transforma esse motor de uma maneira espetacular. E fechando alguns pontos, gostaria de falar rapidamente sobre a parte elétrica. O chicote elétrico dessa motocicleta foi tudo montado sob o padrão Honda. Então eu mantive todo o código de cores do padrão Honda e simplifiquei o chicote inteiro. Então o chicote está linear, funcional, completo. Ou seja, tudo funcionando perfeito, resumidinho. Inclusive isso vai ser tema de um vídeo nosso em breve. E sem plugs, sem emendas e sem nada. O regulador de tensão é o original da própria Saara, montado na motocicleta. O CDI é o New Racing, como vocês bem sabem. E o conjunto está todo original, bobina de ignição dela, tudo perfeitinho. Com exceção dos equipamentos ali, da chave de luz, que ela mantém, né? O da própria Phaser Lander, mais aquele modelo antigo. Eu gosto de usar esse nas motocicletas, por causa do gatilho de luz, etc. A chave corta-corrente e de partida é o da Broise NX Falcon XR200, que é aquele modelinho padrãozinho que todo mundo conhece. A chave de ignição que eu adaptei foi a da CBX200 Estrada. Tem um sistema próprio para esse tipo de ligação elétrica. E demandou pouquíssima adaptação na mesa superior da Comit GTR, somente puxando algumas chapinhas. E ela já entrou ali perfeito. Tudo bonitinho. Ou seja, a manutenção tranquila. Preço de peça e viabilidade, né? A gente encontra ela para todo lado. E rapidamente eu tenho que falar da caixa de bateria. Pois essa caixa era conjugada com o filtro de ar. Era uma coisa só. Caixa de bateria e filtro de ar. Bom, eu fiz uma caixinha suspensa muito parecida com a da CBX200, entretanto o fecho é em cima. Como vocês viram nos vídeos anteriores aqui do canal, dessa playlist da Supermotard. E rapidamente eu tenho que falar sobre a caixa da bateria. Pois a caixa da bateria original dessa motocicleta é conjugada na caixa do filtro de ar. Como eu removi o filtro de ar, tive que refazer. Então eu fiz uma caixa similar à da CBX200 estrada com a diferença da entrada da bateria. A da estrada entra na lateral e essa por cima. Com fecho também em cima. Então super tranquilo de se fazer também. Eu fiz essa caixa num tamanho propício para uma bateria de um tamanho interessante, bom. 9, 10 amperes. E instalei uma bateria dessas tecnologias novas. Porque até então eu sempre critiquei as baterias de NoBreak com a tecnologia antiga. Entretanto, dos tempos para cá, existe uma marca que vem fazendo uma bateria que é excelente e não compromete em nada a motocicleta. E eu estou usando essa marca. Não posso falar, a pessoa sabe que eu não falo marca de bateria. Mas essas gerações novas são excepcionais. Inclusive na estrutura das placas e na vedação do líquido ali, do ácido. E todos esses itens reunidos formaram a Tenerife 350 Supermotard. Existem alguns detalhes pequenos que eu não citei no vídeo, porque ela está ficando meio longa. E também são coisas supérfluas, bobas de adaptação. Por exemplo, a parte frontal, o suporte que segura essas abas gigantes. As carenagens grandonas do tanque embaixo eu tive que encurtar um pouquinho. Fazer uma chapinha ali para poder fixar. Afinal, o motor da Saara é bem maior que o original 250 e a gente teve que refazer aquela parte da frente do quadro. Aquela parte da frente do quadro é parte do quadro da Saara com aquele suporte frontal também da própria Saara. Então, tudo bem adaptado, perfeitinho. Aquelas orelhinhas que eu acabei de falar, eu encurtei um pouquinho. Fiz um suportezinho ali. Mas coisa boba, tranquilo de se fazer e é isso aí. E esse foi o release do motor RFVC 350 da nossa Tenerife Supermotard e os seus periféricos. E é isso aí, pessoal. E antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer aos membros do canal. Se ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Meus amigos, curta e compartilha os conteúdos. Se não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Tamo junto, pessoal. Esse é nóis. Falou. Tchau.